Tcharam! E aí, pessoal que assiste o nosso canal? Tudo bom com vocês? Eu sou a Gisela Cardoso Eu sou a Gisela Barbosa E esse é o canal Não Existente! Roda a vinheta! Seja muito bem-vindo ao nosso canal! Seja bem-vindo ao canal Não Existente! É mais uma vez! É isso aí! Então, hoje nós trouxemos pra vocês O vídeo sobre Desafios impossíveis Desafios impossíveis Que a internet julga impossível Isso! Que a internet julga ser impossível Porém, a gente vai tentar fazer aqui E quem sabe a gente não quebre um recorde aí No mundo Quem sabe? Então, vamos lá! O primeiro é o seguinte Disseram que Que é impossível dobrar uma folha mais de sete vezes O máximo é sete Disseram que é impossível passar disso Lembrando que a gente nem tentou fazer essas coisas antes do vídeo A gente tá testando aqui na aula Então, eu não sei se isso é verdade Então, vamos lá! Vamos contar com uma É dobrando ao meio ela Dobrando ao meio ela Porque assim não é Porque aí Não pare É Tô vendo ao meio Uma Duas Três Nossa, ele tá acabando Quatro Quatro Cinco Seis É realmente É impossível É impossível Mais de sete Acho que o sétimo é só isso aqui Olha o que que virou na sétima No sétimo dobradinha Eu acho que é impossível dobrar isso aqui mais uma vez Olha É impossível realmente Então Não dá Eu acho que isso é verdade Então eu acho que é É impossível mesmo Realmente Se torna impossível Se torna impossível Porque Eu acho que não dá Mais de sete vezes Isso aqui Impossível Então vamos lá A próxima é o seguinte Disseram que Acho que isso aqui não é impossível Mas É difícil Colocar a língua no cotovelo Eu acho que Eu não consigo Eu acho Eu acho que tem gente que consegue Mas Acho que não é impossível Mas a gente É difícil É É impossível pra nós Isso aqui Mas realmente Não consigo Não conseguimos Ah, outra Acho que isso aqui É mexer a orelha Mexer a orelha Ela consegue Eu não consigo Eu consigo Porque Eu não consigo Pouca gente No mundo ainda Não, não, não Deixa assim Ó Vou nem dar Mexer a orelha Pra vocês Peraí É que eu tenho que Eu tenho que me concentrar Essa orelha de elfo Minha aqui Não sei se você está vendo aí Mas enfim Eu consigo Ela consegue Tá assim ó Suave, suave, suave Eu não consigo Então Vamos lá Ah, acho que assim Essa eu já vi que a gente Tem gente que consegue fazer Mas é difícil Eu também Encostar a língua no nariz Na ponta do nariz É Eu não consigo A minha língua é muito pequena A minha também Mas hoje a gente consegue fazer isso Não é um descelerado impossível Mas poucas pessoas Conseguem fazer Eu não consigo Não vai, não vai Não vai E a última aqui Que a gente separou pra vocês É quebrar o ovo em pé Nossa Eu sempre vejo Muita gente tentando fazer E não consegue Então a gente vai tentar Deixa eu pegar o pote Isso Porque a gente não sabe O que vai dar aqui Quem sabe a gente consegue quebrar É o seguinte É tentar quebrar o ovo assim Exatamente você pegar Os seus dois dedos Esse daqui Esse E apertar Apertar, apertar, apertar Tentar quebrar o ovo Disseram que isso é impossível Disseram que isso é impossível Mas Vamos lá ver Olha aqui ó Com esses dois dedos Apenas esses dois dedos aqui ó Tem que apertar Cara é difícil É difícil Cadê os meus dedos já? Não é difícil tudo isso É difícil Vamos lá Meu Deus É um pouco difícil Um pouco É É Acho que isso é um pouco Um pouco possível mesmo Não dá gente Sério mesmo Segura aqui Você tem que ir assim É Aqui ó Tentar que fazer assim ó Ó Cara isso é muito difícil Gente não dá Não dá Não dá Realmente não dá Realmente Cara não dá Não sei qual que é a espécie aí Como que Deus fez esse ovo Não sei Eu acho que é pra quando ele cair desse jeito Não quebrar né Não sei véi Mas acho que é meio impossível Enfim É impossível Então é isso pessoal Se vocês gostaram aí do nosso vídeo Deixa seu like Curte, comenta, compartilha aí com a galera E se inscreve no nosso canal Não se esqueça de fazer isso Por favor Se inscreve aí no nosso canal Ajuda a gente aí A continuar fazendo nossos vídeos Comenta aí sobre Sugestões Para os próximos vídeos Porque a gente precisa muito Viu gente Desafios Isso Desafios aí Pra gente poder tá fazendo aqui Tá fechando Trazer o melhor pra vocês Ou cinco tipos de alguma coisa Cinco tipos de alguma coisa Nós estamos pensando em voltar Fazer cinco tipos de alguma coisa Então Comenta aí o que vocês querem Que a gente faça Um beijão Então Se inscreve no nosso canal E ó Assista nossos vídeos anteriores aqui Até o próximo vídeo Um beijo E um forte abraço